A palavra de Deus antes de nós celebrarmos, participarmos da ceia do Senhor. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus, que está lá no Velho Testamento, no livro do profeta Jeremias. Muitas vezes nós temos uma palavra no coração, e eu falei hoje de manhã, aqui na igreja, quando terminou o culto pela manhã, que eu ainda não tinha no meu coração o que eu iria pregar aqui. E eu acredito, Deus me deu essa palavra, essa inspiração. E depois eu fiquei um pouquinho assim, achando que talvez não fosse bem essa palavra. Mas, como eu sou um marido obediente, a minha esposa mandou eu descer, para colocar uma bolsa no carro. Como eu sempre obedeço a minha mulher, e você marido, obedeça a sua mulher, a bênção, a paz, a harmonia. E aí eu encontrei o diácono Salomão. E eu perguntei para o diácono Salomão, ô Salomão, como é que foi aí o evangelismo? Sabendo que sempre que a gente evangeliza, sempre é bom, não é verdade? Sempre é uma bênção, quem tem experiência de evangelizar, de falar do amor de Deus, sabe que sempre é bom. E o Salomão me contou uma experiência lá, uma pessoa que eles encontraram. E essa conversa simples com o nosso diácono, serviu para ratificar, para confirmar essa palavra que eu quero compartilhar com você. Essa diferença que há entre aquele que é uma nova criatura, e aquela pessoa que é apenas uma pessoa religiosa. Se bem que, num aspecto, nós todos somos religiosos, na verdade, a pessoa que é nova criatura, ela é uma pessoa religiosa, no sentido de buscar a Deus, no sentido de ter uma prática de fé. Mas, quando a gente colocou nova criatura, ou religioso, é porque toda nova criatura, toda pessoa que nasceu de novo, experimentou a libertação, ela passa a participar da fé. Mas nem toda pessoa que é religiosa, necessariamente, é nova criatura. Então, Jeremias 2, 13, diz assim, porque o meu povo fez duas maldades, tem uma versão que a palavra é, cometeu dois crimes, tem um peso maior. Meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém água. Vamos orar? Pai, fala conosco, através desta tua palavra, que tem o único objetivo de nos despertar, nos abençoar, iluminar o nosso interior, o nosso entendimento, para que nós saibamos distinguir, não na vida do outro, mas na nossa própria vida, nos examinarmos. Quando nós paramos para ouvir a tua palavra, nós temos esta ajuda poderosa da tua palavra, de poder olhar para nós mesmos, no sentido não do nosso exterior, mas do nosso interior, Pai. Então, que o teu Espírito Santo nos ajude, ilumine a nossa meditação, fale a cada um que está aqui nesse lugar, aqueles que estão nos ouvindo ou assistindo, vão ouvir esta palavra através aí da internet, Pai, que o Senhor fale com cada um de nós, e que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amados, nos dias de hoje, há muita confusão entre o religioso e o cristão, o discípulo, o seguidor de Jesus, a pessoa que é nova criatura. E eu entendo que é sempre importante a gente, assim, procurar, tentar, nos esforçar, com a própria palavra de Deus, para aclarar um pouco isso, iluminar um pouco o nosso entendimento. Você já reparou que acostumar-se com alguma coisa não exige muito esforço? Outro dia eu estava falando aqui exatamente sobre isso, sobre capacidade que nós temos de nos adaptar, o ser humano tem. Repare, por exemplo, no fato de alguém entrar num recinto, eu não sei qual é o seu gosto, no que se refere a perfume, mas você já reparou falando de aroma, falando de cheiro, falando de perfume. Quando alguém entra num recinto com um perfume muito adocicado ou muito forte, que todo mundo repara, todo mundo tem facilidade de perceber, aquele perfume, à medida que as pessoas passam. Algumas pessoas não vão gostar, ou não gostam, de perfume muito doce, com um cheiro mais forte. Outros, até, é capaz de se sentirem mal. Isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo? De entrar num elevador perfumado. Achando que... E tinha uma pessoa, mas no elevador, além... Só tinha uma pessoa quando eu entrei. E eu falei bom dia, e a pessoa falou bom dia, e a pessoa começou a espirrar sem parar dentro do elevador. Você já passou por essa situação? Eu fiquei perdido, não sabia se ia ser, e a senhora desculpe, quem vai falar com a pessoa? Mas o cheiro do meu perfume, o perfume que eu estava usando, a pessoa começou a ating, 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 ating. Eu só não ouvi se quando eu saí, ela falou, graças a Deus, leva o teu filho em paz. Está repreendido, vai e não volta mais, talvez. Porque, essa coisa é, uns gostam e outros não gostam. Agora, se você não pode sair deste local, você naturalmente acaba se acostumando com aquele cheiro, com aquele odor. Seja ele bom, ou seja ele ruim. Eu não vou repetir a história lá de Marcolândia, que tem um cheiro lá da produção de farinha que não é muito agradável. E eu também paguei esse mico quando eu estava lá na nossa igreja, porque eu estava à noite lá na cidade, ele conversando com os irmãos e estava ventando, e veio aquele cheiro. Tem que ter cuidado de falar de Marcolândia, porque a Eliane é de Marcolândia, esposa do pastor Marcos, família dela, o pastor Rosélio. E aí, eu estava assim com os irmãos e soprou a brisa e veio aquele cheiro apodrecido, azedo, forte. E todo mundo assim e tal. E eu falei, nossa, que cheiro ruim. Falei para as pessoas. E aí, todo mundo, não, eu não estou sentindo, ninguém estava sentindo nada. E a Cátia, com aquele jeitinho dela, cala a boca, sujeito, não é? Cala a boca, para de vacilar. Porque, na verdade, nós temos esse poder de nos adaptar a um odor, por exemplo, seja ele bom, seja ele ruim. Há um dito, não muito popular, não muito comentado, mas que diz, o pecado é como o perfume. Você acaba se acostumando com ele. Isso é uma verdade. Todo perfume que passamos, eu não sei se você usa, por exemplo, o mesmo perfume há muito tempo. Tem gente que gosta de um perfume e usa aquele perfume há dez anos já. E acaba que a gente, depois de muito tempo usando o mesmo perfume, a gente já se acostuma de tal forma com ele que nós nem notamos a sua presença. Nós nem temos aquela percepção de sentir. A gente até acha que nós não estamos com cheiro nenhum. Porque nós usamos aquele perfume. Em tanto tempo, nós passamos a nos acostumar tanto com ele que é como se nós não estivéssemos usando nada. Depois de algum tempo, por causa dessa nossa capacidade. Nós nos acostumamos tão facilmente com algo que, ou com alguma coisa, que essa coisa se torna corriqueira para nós. Todavia, nós não podemos ter as coisas de Deus, Deus, a presença de Deus, o sentir Deus, o andar com Deus como algo, assim, corriqueiro para nós. Algo comum, algo que a gente deixa de perceber, algo que a gente deixa de sentir. Você lembra o que Jesus fez com os vendilhões do tempo? Eles já estavam, as pessoas que frequentavam o tempo, eles não estavam já acostumados com aqueles vendilhões no tempo. Todo mundo entrava no tempo. Alguém disse que os vendilhões do tempo, na verdade, eles surgiram de uma necessidade. porque quando tinha as celebrações em Jerusalém, as pessoas vinham de todos os lugares para celebrar anualmente lá em Jerusalém. E nem todo mundo podia trazer. O cara viajar a uma distância longa com um boi para fazer um sacrifício com animais. Nem todo mundo tinha. Então, esse câmbio ali se tornou uma coisa, assim, no começo, passou a ser uma coisa, um auxílio, uma ajuda. A pessoa chegava lá, ele não tinha que, tinha dificuldade. Alguém começou a ver, como seria dito nos dias de hoje, achou um nicho de negócio. Mas começou sendo uma coisa para facilitar a adoração, o culto, a festa, a celebração no tempo. Mas acabou que aquilo virou um negócio, os interesses foram alterados, mas todo mundo que ia lá com um pensamento espiritual de adorar, de servir, acabava que não se importava mais com aquela feira, com aquele mercado na porta do tempo. Aquela gritaria, aquele leilão, como numa feira, né? Ô, doutor, aqui é mais barato, não sei o quê, tal. Aquilo que se transformou. e ninguém mais se importava com aquilo. Aquilo passou a ser natural, a ser normal, a fazer parte do templo, fazer parte da adoração, não é? Eles estavam adaptados àquela situação. Quero vir para a palavra que diz sobre cisterna, o nosso texto aí de Jeremias. O que é uma cisterna? Uma cisterna é um lugar, obviamente, todos nós sabemos, para armazenar água. A religiosidade, nos termos do nosso versículo aqui, é como uma cisterna rota. Uma cisterna rota, eu imagino, que é uma cisterna que começou bem. Ela era uma cisterna com capacidade de reter, de armazenar. Mas com o tempo, com o uso, ela passou a ter rachaduras, ela passou a não conseguir mais atender aquele objetivo que era de armazenar a água. Isso se aplica à nossa religiosidade, à nossa busca de Deus. Começamos bem, mas no decorrer do tempo, algumas vezes, nós, eu diria, deixamos o Senhor e nós ficamos com o passado, ficamos com as experiências do passado. Nossa comunhão e nossa vida com Deus, ela tem que ser uma comunhão, uma relação constante, diária, uma relação que cresce, que aumenta, a exortação do outro profeta do Antigo Testamento foi, cresçamos, em conhecer a Deus, vamos, vamos, cada vez mais, conhecer mais, prosseguir no buscar, no conhecer, no se relacionar, não ter uma cisterna de experiências do passado, não ficar se reportando a um determinado tempo, porque esta cisterna, ela vai se transformar, esse processo vai se transformar em nada, em sequidão. Nossa comunhão e nossa vida com Deus tem que ser diária. Tal como foi, como era o maná no deserto, que era sempre para um tempo determinado, o maná é para o dia de hoje, o maná para cada dia caía, não guarda muito o maná, amanhã vai ter mais maná. Apenas no sábado que ninguém poderia trabalhar, segundo a lei, que Deus mandava maná para dois dias, o maná nos tragava. quando alguém tentava, preocupado, se Deus fosse se esquecer, pegar mais maná do que poderia comer, isso era uma perda, porque o maná se estragava. Deus estava já apontando para essa relação, para essa dependência, que é necessária, nós temos com o nosso Deus. Temos que estar diariamente buscando da fonte que é Jesus e não cavando cisternas para nós. E não tentando acumular, temos que voltar e voltar a fonte que é Cristo Jesus. Eu disse que com alguma frequência nós ficamos com a história do passado ou, pior, com a história do passado de outros. qual é a sua história? Qual é a sua vivência? O que você tem para contar do que Deus já fez na sua vida, do que você aprendeu de Deus, do que você ouviu de Deus, do que você experimentou de Deus? Muitas das vezes nós não temos nem a nossa história, tem crente ou religioso, a gente vai falando aqui várias coisas, que nem tem uma história, nem tem essa história de experiência, pessoal com Deus. Então nós temos que ter a nossa própria história com o Senhor. Então imagino, penso, e talvez você também possa ter essa percepção que nos dias de hoje há muita confusão entre o religioso e o cristão, o discípulo, o seguidor de Jesus. Devemos entender que o morno ao qual diz a palavra de Deus, o Senhor está a ponto de ser vomitado, é alguém que está, vamos falar assim, dentro da igreja, não é? Porque a palavra ao morno foi dirigida a uma das igrejas lá da Ásia, no livro do Apocalipse. Eis que você é assim, não é frio, não é quente, e eu estou, ele estava dentro, entre aspas, dentro no sentido de participar da igreja, porque a igreja somos nós individualmente, nós sabemos essa diferenciação, esse entendimento nós temos. Então, ele estava dentro da igreja, não era do mundo, não era alguém que estava fora do mundo, não era alguém que nós estávamos buscando a Deus, que não estava ouvindo a palavra de Deus, que não participava de culto, que não frequentava a reunião, não, era para esses que faziam essas práticas, mas ele estava para ser vomitado para o mundo que ele será expulso, que ele será vomitado. Então, a cada momento, a cada tempo, vai haver assim uma grande distinção, o profeta Malaquias, ele deu essa palavra, Deus disse através do profeta, que cada tempo, cada vez mais, quando o tempo está se aproximando do fim, vai ser nítido e claro a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. cada vez mais, vai ficar nítido a diferença entre o que é só religioso e aquele que é transformado, aquele que é justificado por Deus, pela obra de Cristo, Jesus na cruz do Calvário, que é transformado pela obra de Jesus na cruz, o seu sacrifício, a sua morte, aquele que experimenta a remissão pelo sangue de Jesus e não pela prática de qualquer tipo de religião. Então, eu repito aqui, eu não tenho o intuito de julgar ninguém aqui nesta noite, seria tolice, porém, eu não devo, eu devo procurar me esforçar para, talvez, diminuir algumas confusões. O trabalho, o cuidado pastoral é sempre nessa direção de procurar trazer algum esclarecimento sobre certas questões, nos capacitar a enxergar estas coisas. Mas, nós devemos saber como que Deus vê. Nós podemos ir na palavra de Deus e pegar a verdade da palavra de Deus para saber como é que Deus olha para isso. Então, eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que eu penso. algumas dicas, descrições daquela pessoa que é só uma pessoa religiosa. O religioso, e eu comecei essa palavra falando que eu tive uma conversa com o Salomão, o Salomão me disse que hoje encontraram um rapaz, o Salomão falou para mim assim, bispo, o cara sabia muito de Bíblia. O cara sabia muito de Bíblia. Mas ele estava num bar bebendo e aí eles abordaram, começaram a falar com ele e ele apresentou suas credenciais. E o diácono muito sábio ouviu aquele rapaz falar aquilo tudo, falar da Bíblia e falar da igreja, falou um monte de barbaridade sobre igreja, ele teria sido da igreja, ele teria sido frequentador de uma igreja e o nosso irmão assim, com muita clareza definiu para ele a senhora, eu não vou nem me alongar com você porque se você teve uma experiência com Deus, aí o rapaz falou assim, por que você acha que eu vou para o inferno? E ele falou assim, não, eu não disse nada, você mesmo que está dizendo isso, eu não falei nada, eu estou dizendo que se você teve uma experiência com Deus então você sabe se em algum momento você não só foi da igreja, você não só fez todos os estudos bíblicos da igreja, você não só decorou as coisas que você tinha que decorar, você não só acumulou conhecimento, porque essa primeira distinção que eu quero fazer é que o religioso, ele tem a Bíblia centralizada no homem na satisfação do homem essa é uma característica dele ele enxerga somente o que Deus tem para ele a graça só aquilo que é favorável a ele como homem a graça o escape das circunstâncias aliás nós vivemos um tempo dessa ênfase essa uma série de coisas entrou aí de doutrinas e de filosofias que até foi escrito por pastores de renome internacional que você deve evitar certos temas hoje na igreja você não deve falar de pecado você não deve falar de inferno porque isso constrange as pessoas porque isso aborrece as pessoas então o religioso é aquele que lê a bíblia ele tem a bíblia centralizada a interpretação a aplicação tem uma leitura um uso da bíblia bem seletivo mas está lá com a bíblia com a palavra de Deus interpreta a palavra mecanicamente usa a lógica humana para fazer certos ou para apresentar certas interpretações da verdade houve verdades de Deus você lembra da exortação que Paulo fez a igreja através da carta que escreveu para Timóteo ele disse assim sobre algumas pessoas que estavam na igreja lá com o seu discípulo Timóteo que essas pessoas estão sempre aprendendo estão sempre aprendendo o que a palavra de Deus na igreja eles estão sempre aprendendo o que a bíblia na igreja mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade essa é uma descrição bem da pessoa que é só religiosa obedece algumas regras que considera importante os fariseus disseram não a gente dá o dízimo do coentro da cebolinha do manjericão do orégano querendo passar uma minúcia um cuidado num aspecto da adoração do serviço a Deus e Jesus não você deve fazer isso mas também não pode abrir mão disso 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 porque o religioso ele até atende algumas regras que lhe for convenientes que lhe for fácil que lhe for conveniente favorável aprendem muita coisa como a palavra do nosso irmão o cara sabia de bíblia eu tive uma experiência aqui algum tempo na igreja já tem tempo bastante tempo que eu quando eu disse aqui antes do culto começar para qualquer coisa e aí a Kátia minha esposa me abordou assim aquele homem ali ele está agindo inconvenientemente ele me abordou aqui de uma maneira equivocada sabe como é que é né irmão mexeu com a minha esposinha e a Kátia não estava nem preocupada com ela estava preocupada com as demais daqui a pouco ele vai abordar outra irmã aqui esse rapaz está estranho eu fui o rapaz diga lá ele queria dinheiro não e o rapaz eu falei para ele com esse meu jeito eu falei querido olha dinheiro até eu tenho mas eu não vou te dar não porque eu não acredito em você e é o seguinte você saia não que não sei o que o sujeito falou para mim versículo que eu nem tinha lido na bíblia ainda naquela época não porque Mateus fala que o senhor tem que fazer isso tal diz que o senhor tem que fazer isso o que é isso e Jesus falou aqui ele citou um monte de coisa um sem vergonha um safado mas ele jogou bíblia na minha cara para tudo que foi dado e eu ouvi e disse para ele assim é o seguinte você saia enquanto você pode sair andando porque se você não sair andando nós vamos te jogar lá na calçada ainda tinha uns irmãzinhos perto e falaram senhor pai controla o bispo repreende esse espírito dele a pessoa pega o bonde andando que é isso pastor o senhor não pode fazer isso você é um pastor e nesse momento acho que foi até o próprio Salomão que quando viu o rapaz exaltado Salomão veio para o lado assim ficou do meu lado calado e eu fui falando para ele sai vai saindo vai saindo e ele foi andando de costas aqui por esse pátio aqui e só que Mateus 44 52 Isaías 33 e o cara foi jogando na cara e quando chegou ali no meio era sei lá o culto era sete horas eram seis horas mais ou menos aí tinha aqui uma meia dúzia de carro aí ele parou e falou assim eu aposto que o seu carro é o melhor carro desses aí falei está aí completamente enganado todos esses carros são meus fora não é só o melhor todos esses aqui são meus e aí e lá na rua ele estava gritando versículo e depois o diácono falou para mim assim bispo você lembra desse rapaz eu falei não foi um rapaz que bebeu aqui num bar aqui e correu para não pagar conta estava bebendo bebendo saiu correndo e aqui antigamente não sei se ainda tem tinha uns seguranças aqui na rua e ele saiu correndo segurança saiu correndo atrás dele ele entrou aqui na igreja o portão estava aberto ele entrou aqui dentro e aí se escondeu aqui quem estava comigo aqui era o André um menino lá de juiz de fora e o André ligou para mim eu estava sábado pastor onde é que um pastor está sábado irmão pastor de Deus está no shopping passeando com a família dele o rapaz entrou esse mesmo rapaz e falou assim para ele olha os caras o pessoal aí ficou lá na rua ninguém entrou na igreja o pessoal estava correndo atrás dele ele entrou aqui o André me ligou o pastor rapaz aqui os caras lá fora querem pegar ele mas o que o que que foi não é que ele 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 bebeu e saiu correndo e não pagou meu filho não vai poder dormir na igreja ele né eu não estou dizendo que você coloque ele para fora agora mas espera os rapazes desistirem não sei se eles vão ficar escondidos aqui na curva mas depois você tem que botar ele para fora era o mesmo rapaz então conhece a bíblia conhece a palavra de Deus aprende aprende lê tem uma exortação interessante na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 8 a segunda parte do primeiro versículo diz que o conhecimento traz orgulho só a informação só o conhecimento só a decoração ah eu decorar a decoração ficou decorar o ato de decorar de saber de conhecer versículo de lançar isso muitas das vezes traz só orgulho o religioso tem o seu tem o eu no comando da sua vida se esforça para imitar a Cristo na carne ele se esforça para atender aquilo que a palavra de Deus diz mas com a sua própria força pessoal não é não eu vou pensamento positivo canta muito os cânticos poxa pastor eu canto muitos cânticos só estão me chamando de religioso não é o conjunto da obra uma vez eu fui pastor de uma família e essa coisa de mudança se mudaram da cidade foram para outra cidade essas mudanças hoje um casal aqui querido da igreja veio falar comigo ah bispo a gente vai mudar de cidade conseguir um emprego está mudando eu falei poxa graças a Deus mas eu falei você toma cuidado com isso fica ligado com mudança porque o pessoal por exemplo foi criado você foi criado numa igreja você está acostumado muito tempo ali eu falei assim muita gente quando sai de um lugar para outro aí não consegue se adaptar a uma igreja tem gente que por exemplo sai de uma cidade vem para cá e está lá é crente na igreja pequena aquele grupo ali todo mundo se conhece aí vem para cá cai numa igreja como a nossa e tem gente que não se adapta aqui eu estou perdido tenho dificuldade de conhecer não às vezes uma pessoa daqui vai para um outro lugar eu falei o perigo da pessoa aí prosperou vai para um emprego bom aí você tem alguém sempre que convida acaba que você vai nas igrejas e fala não gostei daqui não gostei dali acaba que você fica fora da igreja quando você abre o olho tem um mês e aí essa família que eu estava dizendo depois de muito tempo eu os encontrei e eu falei rapaz sabia que estava veio para o Rio de Janeiro e aqui não se vinculou a igreja nenhuma era da igreja participavam contribuíam e aí numa conversa com esse esse irmão eu falei rapaz você tem que arrumar você tem que você não pode ficar fora da igreja falei para esse casal aqui da igreja hoje eu falei para ele assim você sabe o que tem que fazer para esfriar uma água você só tem que tirar do fogo só para você tirar de cima do fogo e colocar ela você pode voltar lá naquela panela naquela chaleira três horas depois e pôr a mão e fala não, está quente não, está morna sim, mas está quente num processo de esfriar ainda ela não está quente num estado que vai permanecer com aquela temperatura só pelo simples fato dela estar fora então fica fora aí alguém convida olha, domingo você já foi na lagoa tal você já pulou tal já conhece esse lugar bonito aqui na cidade alguém quando você vê aquela pessoa está fria aquela pessoa está por isso que a gente tem que vigiar né a bíblia diz isso a palavra de Deus diz que nós temos essa necessidade nós temos esse compromisso com Deus essa necessidade então ele disse para mim assim não ô pastor eu só viajo ouvindo eu só tenho CD evangélico como que só ouvir música evangélica fosse algo que revelasse que a pessoa crê confia teve a sua vida transformada você só ouviu o CD evangélico mas se você despreza aquilo que a bíblia diz para você não desprezar aquilo que a palavra de Deus tem gente que acha que certas coisas que a bíblia diz é o pastor ah o pastor quer sabe por que que o pastor não quer que ninguém saia da igreja é porque o pastor está de olho no dinheiro da gente as pessoas passam por cima da exortação bíblica que você não deve deixar de se congregar como é costume de alguns ah se alguém se aproveita se alguém tem interesse se alguém age dessa forma isso não invalida o conselho da palavra de Deus e quem é nova criatura e quem nasce de novo hoje eu estava conversando com uma irmã querida uma situação outra situação estava falando da sua filha é mas é minha filha foi batizada aqui na igreja já sim mas e aí cadê a sua filha cadê não é porque uma pessoa que nasce uma criança que nasce tem fome quando a vida bate quando a criança nasce quando o cordão umbilical é cortado aonde que ela recebia a nutrição no ventre aquela criança tem fome é o ar que entrou nos pulmões não é isso? diz que dói tu lembra? quando você respirou pela primeira vez lembra não? também não lembro quando a gente respira pela primeira vez que os alvéolos olha aí enchem de ar e a criança chora tal mas depois como é que é? também quer mamar tem fome ah ah aí bota o peito bota a mamadeira fui visitar a a Júlia a Márcia e o Fabinho estavam dizendo que ela é preguiçosa está magrinha não pegou muito peso porque ela é preguiçosa para mamar aí mama um pouquinho aí já já para já já acomoda né mas tem que ir fome tem que mamar ah não ah a pessoa ah eu me batizei isso aí e aí batizou para nunca mais ver para nunca mais aparecer não já fui batizada como se isso fosse só como se fosse só é aquilo que eu estou dizendo aqui a pessoa às vezes religiosa fica só com uma parte das coisas não não nasceu de novo não tem fome e sede de Deus é canta muitos hinos ouve muitos CDs estuda sobre o Espírito Santo faz orações fala 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 mas o religioso não ouve a oração do religioso é só de falar 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 confia a sua vida a uma instituição religiosa a sua vida é uma eterna luta assim porque ele quer ser espiritual na base da sua própria força vive com sede Jeremias 2 13 tem uma cisterna vazia e por isso tem sempre sede porque a cisterna é rota não tem água nenhuma é gente que faz prosélitos troca de religião não é ah eu 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 adorava no templo tal eu buscava Deus agora eu busco no outro agora eu sou evangélico pessoa que troca só de religião é um proselitismo não é transformação o religioso não reconhece as autoridades como vindas de Deus geralmente religioso é essa pessoa que tem uma resistência a autoridade como sendo vindas de Deus para aquilo que a palavra de Deus diz que é os seus olhos ainda são atraídos para as coisas do mundo algumas pinçadas do que uma pessoa só religiosa o servo de Deus o nova criatura o discípulo ele tem a Bíblia centralizada em Deus no que se refere a vontade de Deus a orientação de Deus o conselho de Deus não apenas a Bíblia centralizada nos seus próprias conveniências e o homem a sua satisfação como sendo mas a palavra de Deus como sendo o que a palavra de Deus é para a pessoa que é a nova criatura o que mais importa é o propósito é a vontade de Deus é o plano de Deus isso é o que é mais importante tem revelação de Deus a nova criatura compara coisa espiritual com coisa espiritual o espiritual não engole qualquer coisa não come qualquer coisa não está com sede de nada não está correndo atrás das coisas tem fome e sede de Deus ouve a Deus está lá em Hebreus 3,7 ouve a Deus porque ninguém pode ouvir a Deus e não mudar é olha eu ouvi Deus e aí e aí que foi muito legal sei mas se qualquer um de nós aqui nesta noite pode testemunhar que ouviu um dia na sua vida a voz de Deus essa é alguém que mudou de vida você não pode dizer que ouviu Deus e continuou a mesma pessoa porque o nova criatura a pessoa que é nova criatura ouve a Deus ouve a voz de Deus entendeu ama esta vontade de Deus e obedece a Cristo Jesus em todas as coisas João capítulo 14 vários versículos podem nos orientar aprende a guardar o que Cristo ensinou e faça assim pratique isso tem Cristo no centro da sua vida é alguém que a nova criatura que não está mais o eu não está mais comandando o eu não é mais o Senhor não é que você vira um legume não é que a nova criatura deixe de ter vontade própria não deixe de ter vontade própria mas a sua vida não é mais dirigida por essa própria vontade o eu não está mais no comando das coisas a minha a minha a minha o meu o meu pra mim a minha vontade o meu gosto o meu desejo a minha isso não é o mais importante para a nova criatura é a palavra de Deus é a vontade de Deus é a direção de Deus é a voz de Deus como diz a palavra de Deus em Gálatas 2.20 Cristo vive nele Cristo habita nesse que nasceu de novo Cristo Ele louva o Senhor Ele Ele vive cheio da presença de Deus nova criatura nasceu de novo Ele fala com Deus Ele dialoga com Deus Ele ora no sentido de procurar ouvir saber oração não é apenas um um meio de descarregar de desabafar com algo que ele imagina não um diálogo com Deus Ele confia a sua vida não a uma instituição religiosa mas Ele confia a sua vida a igreja a igreja que é o corpo de Cristo tem entendimento do que a igreja aliás é uma exortação para nós que tomamos a ceia celebramos a ceia ninguém deve comer e beber sem discernir o corpo já falei isso aqui algumas vezes que corpo ninguém deve comer do pão o que é o que é nem beber do cás sem discernir o corpo sem discernir o que é igreja o que é ser igreja o corpo de Cristo que não é mais o pão o corpo de Cristo somos nós é a igreja que é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja Cristo é aquele que dirige a igreja ninguém deve comer e beber sem entender esse negócio tem muita gente que come e bebe talvez por causa de que é religioso faz parte da religião como faz parte da religião ouvir o corinho faz parte da religião ler a bíblia fazer estudo acumular conhecimento mas e aí não tem tempo para praticar o mal a bispo o senhor desculpe quando a gente quer todo mundo tem tempo para praticar o mal quando eu digo que não tem tempo para praticar o mal é em razão de estar ocupado com as coisas de Deus que é estar ocupado com a justiça Romanos 6 capítulo 13 versículo 13 Romanos 6 13 é aquele que experimenta esta renovação na sua forma de pensar que oferece a Deus sim esse culto que participa com esse entendimento não racional no sentido da razão humana mas racional no sentido de discernir entender aquilo que a bíblia diz aquilo que a palavra de Deus diz aquilo que está fazendo eu eu digo eu disse para você eu tenho um hábito tive oportunidade de comprar uma quantidade de CDs com pregações do bispo Roberto que já é falecido há muito tempo alguém pegou uma série de mensagens do bispo Roberto gravadas em cassete e digitalizou essa palavra passou para ceder e eu tenho essa oportunidade eu todo domingo eu ouço uma mensagem não é eu eu me lembro que eu eu também por uma circunstância eu eu tenho guardado aqui uma quantidade de esboços escrito pelo bispo Roberto e o bispo Roberto pregou uma mensagem eu eu tenho o esboço dela eu não ouvi ele pregar que ele fala de algumas coisas que nós não cremos nunca esqueci disso por exemplo uma coisa que ele diz assim que nós não cremos é que Deus está presente ele diz nos seus esboços assim nós não cremos que Deus está presente mas como que não cremos ele disse assim porque se nós crescemos nós não faríamos muitas coisas que nós fazemos se nós crescemos que Deus está presente nós não não diríamos coisas que falamos nós a consciência da presença de Deus traz e deve trazer um temor de Deus em resumo disso bem rápido Ananias e Safira a colocação de Pedro é muito precisa ele entra lá obedeceu em parte o que o Espírito Santo disse a igreja naquele momento não é a circunstância que a igreja foi formada uma orientação foi dada pronto mas não era uma orientação lei aquela orientação a igreja primitiva não virou texto bíblico não virou regra bíblica para ser praticada não é que todo mundo devia vender tudo porque para que a igreja fosse mantida a igreja não a instituição mas a igreja as pessoas os membros da igreja porque a igreja era perseguida ninguém tinha emprego ninguém tinha oportunidade então era uma circunstância então Ananias e Safira vai e dá parte e o Pedro fala assim você mentiu ao Espírito Santo o problema não é comigo o Pedro está ali isso aqui não vai esse dinheiro aqui vai ser passado para alguém para distribuir para atender a necessidade de todo mundo talvez Pedro também fosse comer daquela oferta e os demais discípulos mas não era para ele aquilo e aí ele fala assim você mentiu para o Espírito Santo essa essa falta de percepção a falta de crença em certas verdades que Deus está eu já falei para alguns alguns colegas alguns amigos nós temos hábitos e a gente tem que ninguém é perfeito eu também não sou perfeito obviamente mas eu já disse tem certas coisas que me não não uso isso e nunca me bate bem eu sempre tenho interpretação alguém que fala para mim assim eu pergunto qualquer coisa escuta vem cá como é que foi isso assim assim a pessoa fala assim para mim pastor perante Deus isso é uma palavra que me incomoda é como se fosse possível você fazer alguma coisa falar alguma coisa que não fosse perante Deus não é uma forma de dizer sim mas é uma forma de dizer para quem tem fé em Deus na minha ótica é desnecessária quando eu digo assim é isso foi assim 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 tudo foi perante Deus o que aconteceu e agora que eu estou falando também é perante Deus o fato de ontem foi perante Deus a minha palavra de hoje é perante Deus só estou eu e você no gabinete só estou eu e a minha esposa dentro do carro só estou eu e a minha esposa no nosso quarto é perante Deus não é? mas quando a pessoa fala assim não mas olha eu vou falar perante aleluia dá uma forçada perante Deus pastor será que essa pessoa supõe que alguma coisa que ela faz ou fala ou pratica não é perante Deus porque se você crê dessa forma você nunca vai dizer perante Deus tudo você já sabe é perante Deus é mas isso é um vício pois é pois é talvez seja mesmo um vício religioso sei lá é dispensável não é? então estamos falando do nova criatura não é? ele tem comunhão com Jesus ele anda com Jesus ele bebe muita água da vida ele não vai na cisterna outra ele anda com a fonte ele bebe da fonte sempre volta para a fonte sempre bebe dessa fonte porque não tem água melhor do que essa que é a água da vida que é Jesus anda na luz dá fruto acata as autoridades delegadas por Deus pois se lê Romanos 13 versículo 1 seu atrativo é o Senhor ama a simplicidade de Deus nova criatura para a nova criatura não precisa não precisa de muito show de muito espetáculo para a nova criatura não precisa isso não é atrativo para ele não é atrativo para ele eu não sou contra muitas coisas mas eu sou contra outras coisas hoje eu já fui a igreja de nova vida em que se apaga a luz da igreja para se cantar eu eu particularmente isso não me acrescenta absolutamente nada 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 ah mas é porque você fica mais sensível eu fico não sou capaz de dormir ah mas é porque tal é legal sim mas eu já não estou mais procurando quem acha a luz quem conhece o Deus da glória o que que é mais legal do que ele do que a presença dele o que que é maior da glória dele ah mas Deus tem fome de Deus mas tem uma simplicidade não precisa ter grandes coisas para me motivar a vir a casa de Deus eu venho a casa de Deus porque eu amo o Senhor eu venho a casa de Deus me encontrar com aquele que sempre eu vou me encontrar lá com chuva sem chuva não é? então acaba que vai entrando tem tanta coisa e hoje não o culto tem que ser de um jeito né? o que que a gente sai falando da igreja? uma das preocupações com a nossa igreja aqui com Neon com não sei o que eu falei pô eu tenho que me rasgar aqui para você sair daqui falando da Bíblia não é que você não pode dizer pô já está bonita amém graças a Deus mas é só isso que vai falar puxa eu fui na nova vida adorei que igreja linda só isso já pensou? se alguém vem aqui pela primeira vez e não fala de você não fala bem de você só fala do prédio da poltrona do ar condicionado só fala das coisas se não falar de você pô eu fui lá na nova vida o pessoal lá me abraçou o pessoal amoroso o pessoal me tratou bem se não falar de você aí eu fui lá na igreja eu ouvi a palavra de Deus eu fui lá na igreja eu senti a presença de Deus eu não tenho a menor pretensão de alguém entrar aqui e falar assim que LED que luz que tem naquela igreja é tanto zoate eu não tenho essa preocupação com isso é a gente deve deve ter coisas boas deve fazer amém a gente faz aqui nós temos feito né é até a gente também é até criticado né porque faz uma coisa muito caprichada ah pra que né tem aqueles que estavam lá na sala quando a mulher derramou o perfume sobre Jesus os os religiosos os falsos religiosos ah por que que derramou esse perfume sobre Jesus isso podia ser vendido e o dinheiro ser dado aos pobres podia ser vendido e comprar muitas cestas básicas aleluia e a própria bíblia diz que Judas pensou isso porque ele que tomava conta da bolsa não foi porque ele estava preocupado com os pobres pra certas pessoas tudo que a gente faz pra Deus é demais tudo é muito pra casa de Deus né a gente quer pra nós sempre o melhor sempre o melhor pra nós não é verdade sempre o melhor pra nós caramba é isso ou a nossa casa ou o nosso carro a nossa roupa sempre a melhor aqui ó tá aqui ó comprei debaixo do viaduto de madureira essa camisa rapaz olha que maravilha ninguém faz isso ninguém tá satisfeito com isso não mas pra casa de Deus às vezes então queridos a nova criatura seu atrativo é o Senhor como diz a música eu quero é Deus eu quero é Deus né não adianta só você cantar fazer bem a coreografia fazer bem o o o o o se isso for só daqui pra fora só da corda vocal pra fora só do diafragma pra fora mas essa esse desejo por Deus esse desejo de estar com Deus de conhecer a Deus prossigamos cresçamos em conhecer a Deus vamos desistir das cisternas rotas de nos cercar de coisas vamos vamos nos desembaraçar destas coisas lembra lembra irmão lembra lembra de que lá em 1940 aquela experiência aqueles tempos que não voltam mais como que não voltam mais como é que são aqueles que buscam andam com Deus servem a Deus eles vão indo de glória em glória vão indo de uma glória pra uma glória maior de uma experiência pra um pra um ô Pedro vai mais fundo vai mais lá na frente faz de te ao largo a palavra é sempre pra fazer ao largo né não mas pô tenho medo desse negócio vou ficar crente beato vou ficar a cara bitolado vou ficar muitas das vezes quem fala assim é o que é religioso quem diz que não quer ser religioso é o que já é não quer mudar o status quo dele a situação dele interior o coração do religioso do religioso não se sacia não se satisfaz com as coisas simples de Deus o religioso tem de matar a sua sede no mundo nos atrativos do mundo ou do poder ou do poder que pode ser não só material financeiro mas do poder que também pode ser intelectual eu não sou melhor do que ninguém irmão eu sou um sujeito sujeito a tudo quanto é tipo de miséria e falha e problema mas eu algumas coisas eu sim sou bastante cuidadoso comigo mesmo e a gente tem que ter cuidado de falar certas coisas porque a gente sempre pode ser interpretado equivocadamente então as vezes é melhor você não falar certas coisas ou não fazer certas ilustrações não é verdade mas eu assim eu sempre procuro ter um cuidado comigo com certas coisas porque eu sei que o meu coração é de um daquela tendência que diz a palavra de Deus é o coração humano eu só tenho cuidado com o meu coração eu não vou não convivo com certas situações eu fico exortando os outros ou fico acusando ninguém de nada eu fico dizendo não faz não ou eu julgo que a pessoa quer aparecer quer mostrar não eu acho que cada conquista que você tem é natural que a gente se alegre com a conquista né Jesus não disse que você não pode acender uma lâmpada e esconder ela debaixo da cama porque o objetivo da lâmpada é iluminar ah não eu sou eu sou muito humilde qual o valor que tem isso você está na rua você é médico tem uma situação você não eu sou médico mas eu não quis aparecer as pessoas vão querer achar que eu quero aparecer eu já contei essa história para você que eu não sei se era casado com a Cátia era recém casado namorado a gente estava na praia e aí uma mulher não me lembro se era mulher ou um homem fez uma pergunta para a Cátia em inglês a Cátia é uma pessoa de inglês e a Cátia foi e falou yes e respondeu para a pessoa e eu ali um falo outro falo você sabe que eu não falo inglês mas no português eu destróio e eu fiquei ali olha para um para o outro e aí a Cátia respondeu a pessoa falou obrigado como é que é obrigado mesmo e eu falei para a Cátia assim poxa eu conversei com uma pessoa um americano americano perdido aqui na praia só olhando para aqui procurando alguém aí a Cátia falando inglês você não conversou com ela perguntou se ela mas o que é que eu vou falar com ela Miguel é se ela foi no Cristo Redentor se já já foi assaltado vai e conversa qualquer coisa poxa assunto aí a Cátia falou para mim assim ah não eu não vou falar não que a pessoa podia pensar que eu sou mentida que eu quero me exibir que eu sei falar inglês ah meu Deus do céu mas que foi uma pessoa desgraça dessa a pessoa está catando alguém para falar alguma coisa não é não às vezes a gente tem essa essa humildade que não serve para nada não eu sou médico o cara está infartando mas eu como eu acho melhor não fazer nada porque as pessoas podem achar e deixa o outro morrer mas você não tem proveito a lâmpada mas tem uma o limite entre a celebração e a ostentação qual é o limite disso né é muito tênue muito complicado muitas das vezes ele é imperceptível então eu não posso condenar uma pessoa que celebra que mostra para todo mundo o seu diploma que bota o diploma na parede com uma luz nele tem isso não tem e aí como é que foi o que você achou do diploma da escola bíblica da igreja é é legal nossa um diploma meio fraco e um diploma dourado o bicho podia botar uma pomba voando um neon piscando uma coisa mais Hollywood nós queremos não é não uma coisa que chama atenção essas linhas então particularmente como o meu coração também é tendencioso é melhor eu me me preservar um pouquinho eu pelo menos eu tenho uma uma postura assim eu vou terminar essa 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 palavra eu podia ficar falando tanta coisa a noite toda aqui mas o religioso guarde isso ele não se satisfaz com as coisas simples de Deus então eu queria que você respondesse pra você mesmo essas perguntas o que o senhor quer de nós o que o senhor quer de você o que o senhor espera de cada um de nós o que você tem feito o que você faz nessa sua caminhada que tipo de pessoa você é será que você é nova criatura ou só é uma pessoa religiosa o nosso Deus é pai ele não é um Deus de confusão essa palavra é uma palavra de uma largura muito grande Deus não é um Deus de confusão significa que Deus não é só um Deus ah o irmão teve uma desavença com o outro ah foi uma confusão Deus não é Deus de confusão mas Deus não é Deus de confusão também interior entendeu aqueles que creem em Jesus aqueles que nasceram eles não são desorientados eles não são confusos não sei ah será não sei e aí se você bater a caçuleta agora você vai dar de cara com Jesus não sei para falar a verdade eu tenho até medo de morrer sabe Deus não é um Deus de desordem Deus não é um Deus de confusão então quem é nascido de novo sabe sabe não é que não é tentado não é que não é atacado pela incredulidade 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 é uma coisa que nos ataca eu sou atacado por incredulidade sempre e qual é o problema disso o problema disso é se eu ficar com a dúvida se eu abraçar o que me é lançado se eu parar se eu desviar se eu retroceder mas nós todos somos tentados é não vê lá Jesus você não tem esse olhar eu tenho eu sempre tive um olhar ridículo para o diabo custei a falar assim pô mas qual é essa de Jesus Jesus é batizado e ele é levado pelo diabo para ser tentado no deserto mas que negócio é esse aí o diabo cita a bíblia para aquele que é o autor da bíblia para o verbo olha se fizeres assim está escrito ele dará ordens ele sabe aos seus anjos para que o guardem mas na própria tentação está uma tentativa abestada do diabo de negar que Jesus é quem Jesus é está na tentação a negativa de que ele é Deus de que ele é filho de Deus de que ele sabe de tudo aquilo que ele está falando olha está escrito e essa paciência de Jesus mas a paciência de Jesus tem a ver comigo e com você porque que Jesus fez da maneira que fez para que eu e você também pudéssemos ter o exemplo dele para fazer da mesma maneira não que você como um crente nova criatura não é tentado nessas coisas vamos dizer assim abestadas idiotas como se você fosse cair né é aquela história da pessoa que elogiava todo mundo aquela irmã maravilhosa que todo mundo era bom só havia qualidades e alguém brincou com ela assim mas minha irmã poxa daqui a pouco a irmã vai elogiar o diabo ela parou pensou pensou sabe que ele é persistente sabe que o diabo tem até virtude também ele é perseverante mesmo sabendo que ele está derrotado ele insiste mesmo sabendo que o que ele fala é uma mentira ele ataca ele tenta ele tenta mesmo você tendo vencido ele numa área N vezes ele volta para te tentar na mesma área vai que você está de bob vai que você está de bobeira eu sempre quando digo alguma coisa oh Miguel minha filha na hora que não cuidais pô não é o que diz a Bíblia é na hora que não cuida não mas eu já sou bispo ah mas eu já já isso não vai acontecer comigo na hora que não cuidais as coisas vão acontecer então por isso ah não quer dizer que eu não sou nova criatura não quer dizer que eu não nasci de novo eu não quero que você tenha essa interpretação não quero que a minha palavra dê margem para o inimigo agora ganhar uma vantagem se você está vendo está vendo está vendo está vendo porque você teve algum tipo de tentação achar que o ser nova criatura a Bíblia diz eu tenho que desenvolver a minha salvação mas esses pontos que eu abordei outros podiam ter sido abordados então é para isso para você examinar que tipo de pessoa você é então eu queria que você curvasse sua cabeça fechasse seus olhos e que você realmente abrisse a sua vida para Deus você realmente se entregasse a ele sem nenhuma reserva sem nenhuma reserva alguém eu tenho ouvido muito esta frase ultimamente muito eu já nos últimos dois meses eu ouvi essa frase de pessoas de diferentes pessoas uma dúzia de vezes de pastor de irmão está na moda ser evangélico ser evangélico é estar na moda né fulano estava indo na igreja o cantor estava indo na igreja o outro frequentava uma reunião o ator o cantor sertanejo o cantor de não sei o que lá parece que ser evangélico está na moda parece que só ser evangélico hoje está politicamente correto não o cara é evangélico que bacana ser evangélico que legal que gente boa também é evangélica doutor também é evangélico artista também é evangélico é legal é bacana e alguém disse ser evangélico está na moda ou em outras palavras ter a religião evangélica está na moda e tem muita gente que é religiosa mesmo e só troca de religião só troca de lugar de cultuar só troca de endereço de placa olha pra sua vida olha pra você Jesus Jesus é o único que pode fazer de você uma nova criatura Jesus é o único que pode perdoar e libertar você de todos seus pecados Jesus é o único que pode conduzir você a uma vida eterna com Deus lamento mas não é verdade que todos os caminhos levam a Deus não é verdade Jesus é o caminho eu não estou dizendo pra você que a igreja de nova vida é o caminho eu não estou dizendo pra você que a religião é só a religião evangélica é o caminho o que eu estou dizendo pra você é que Jesus é o caminho a verdade e a vida e quem crer em mim disse Jesus como dizem as escrituras não precisa ter cisterna rota não precisa fazer cisterna não precisa cavar cisterna porque do seu interior fluirão rios de água viva porque a fonte da água viva agora habita dentro dessa pessoa a fonte da água viva que é Jesus enquanto você ora enquanto você fala com Deus enquanto você gasta um tempinho aí olhando pra você pra como que está o seu coração se você ainda está buscando satisfação eu quero convidar meus irmãos que vão servir a ceia para virem tomar lugar aqui se prepararem para servir a igreja você pode sentado de cabeça baixa aí onde você está você pode tomar uma decisão você pode entregar sua vida a Jesus você pode tomar uma decisão que você vai buscar que você vai abrir a sua vida que você vai buscar essa transformação enquanto os irmãos vão servir enquanto nós vamos cantar você ore você fale com Deus adorarei 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 enquanto eu existir enquanto eu existir e folheco ouver em mim adorarei 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 enquanto eu existir adorarei 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 seu sangue precioso me comprou let cape graças a Deus aleluia consolida abundante e compara o seu louvor e salão minhas feridas e me fez reinar em vida me escolhe te aliviar e nos ouveu te ver a dor adorarei 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 enquanto eu existi e folhe abundante vivo para o seu louvor e salão minhas feridas e me fez e me fez inar em vida Língua de alegria Língua do meu vida Adorarei Adorarei Enquanto eu existi Que vôlego houver em mim Adorarei Adorarei Enquanto eu existi Que vôlego houver em mim Aleluia Quando eu me rendi a Ti, Senhor Quando eu abri a minha boca E eu disse Jesus Me salvo Quando eu disse Jesus Perdoa os meus pecados Quando eu disse Senhor Faz de mim Uma nova criatura Eu te louvo Senhor Porque o Senhor fez O Senhor mudou O Senhor Me transformou Me libertou E o Senhor O Senhor tem Me sustentado Nesta caminhada E Como eu tenho tido Repetidas Vezes Te dou graças Te dou graças Porque Nesta noite Mais uma vez Eu pude Ocupar Ocupar este lugar Abrir a Tua Palavra E pregar E falar Desta graça Deste amor Deste favor Desta cruz Deste sacrifício Obrigado Jesus Pelo que Tu fizestes na minha vida No dia de hoje Pai Por tudo aquilo que Eu experimentei Aquele renovo Aquela Aquela água Que Sacia Que preenche Muito obrigado Senhor Obrigado Pela obra Que o Senhor está fazendo Na vida de pessoas Aqui Pai Através do Teu Espírito E da Tua Palavra Através do Agir Do Teu Espírito Santo Do poder Que há na Tua Palavra Quero convidar você Que está aqui Conosco Para você ficar de pé Para nós tomarmos Participarmos Da ceia de pé Não está na Bíblia Que tem que ser de pé Mas Um hábito Uma prática nossa Que Também não tem Nenhum mal Em estar de pé Então vamos agradecer A Deus pelo pão Vamos agradecer a Deus Por esta obra Que Jesus fez Quero convidar o pastor Fernando Para vir Fazer esta oração Agradecer Que a gente possa participar do pão Levante o pão que está nas suas mãos Senhor Em nome de Jesus Nós Te louvamos Senhor Por este momento tão especial na Tua casa Senhor Nós sabemos ó Deus Que é um grande privilégio Muitos gostam de estar aqui Mas não podem estar Senhor Nós Te louvamos ó Deus Porque até aqui nos tem ajudado O Senhor Ó Deus E pedimos a Tua bênção Sobre este pão Em nossas mãos Ó Deus Que a partir desta oração Torna-se símbolo Do Teu corpo Senhor Que ao nos alimentarmos Dele ó Deus A nossa alma Seja tocada Pelo Teu Espírito Santo Que o enfraquecido Seja fortalecido Senhor Que aquele que entrou aqui angustiado Seja liberado desse sentimento E a alegria do Teu Espírito Santo Invada o nosso coração Abençoa nossas vidas Senhor Em nome de Jesus Amém E amém Comamos todos do pão Aleluia 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 Obrigado Jesus Diz a palavra de Deus que por semelhante modo depois de haver ceado Jesus tomou o cálice dizendo Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue Aleluia Perfeita aliança, eterna aliança Consumado está, aleluia Está consumado Está sacramentado Está completo, aleluia Aleluia Obrigado pelo cálice da bênção O cálice da alegria, o cálice da vitória O cálice da libertação, da bênção Obrigado Jesus Eu quero te agradecer pela vida do meu irmão e da minha irmã Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito Na minha vida e na vida de cada um desses teus filhos e filhas Com os quais tenho tido o privilégio de caminhar, comungar, servir a ti Eu peço, eu peço que o Senhor, eu peço que o Senhor abençoe e guarde cada um desses teus filhos Eu peço que o senhor abençoe e guarde sempre... Eu peço que o Senhor abençoe e guarde-a-doa сн как o Senhor abençoe Jeff faz esta obra que só o Senhor pode fazer eu te louvo eu te agradeço Pai obrigado por esta comunhão pelos benefícios pela graça derramada pela renovação que vem desta celebração desta comunhão em nome de Jesus e que todos digam amém antes de beber com cuidado para não derramar troque o cálice com seu irmão e diga para ele o Senhor te abençoe e te guarde amém o Senhor te abençoe e te guarde amém o Senhor te abençoe e te guarde vamos beber do cálice todos aleluia 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 com seu sangue precioso levante as suas mãos aleluia me contou para Deus aleluia com sua vida abundante glória a Deus glória a Deus vivo para o seu louvor glória a Deus e salou minhas feridas e me fez renar em vida e me fez renar em vida plenitude de alegria o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor te abençoe e te guarde todo dia adorar em adorar em Enquanto eu existir Um fogo ouver em mim Senhor, nós queremos te agradecer Por esse tempo, pela tua presença Mais uma vez pela vida dos meus irmãos Peço que o Senhor nos leve e nos conduza em paz A nossa casa, ao nosso destino Que o Senhor abençoe esta semana Que o Senhor guarde cada um dos teus filhos E que o Senhor tenha misericórdia de nós Da nossa casa, da nossa nação, do nosso país Que o Senhor nos abençoe Obrigado, de uma maneira especial Abençoa os amigos e irmãos que vieram aqui pela primeira vez E aqueles também que, distante, através desse recurso A internet participaram deste culto Que o Senhor nos abençoe e guarde a todos É a nossa oração em nome de Jesus Amém, graças a Deus Nos encontramos novamente quinta-feira Bispo Ademir, libertação da família Vá em paz Deus te abençoe e abençoe abundantemente Eu adorarei 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 Enquanto eu existir